Música Olá sobreviventes do Youtube, sejam todos muito bem vindos aqui para mais um vídeo E vocês estão no Racco News, o quadro de notícias aqui do canal E bom pessoal, o vídeo de hoje é bem rapidinho, é só para passar para vocês as novas informações que saíram sobre o Silent Hill 2 Remake Que é um jogo que, para quem não lembra, foi anunciado ano passado no evento da Konami que ela fez Especificamente para falar sobre o futuro da franquia de Silent Hill E desde lá a gente espera muitas informações sobre o game, porque é um game muito aguardado Lembrando que ele será infelizmente exclusivo de Playstation 5 e PC Eu acho que é temporário, eu acho que não vai ser definitivo Infelizmente a gente vai ter que esperar o pessoal do Xbox para poder estar jogando o game E uma coisa que nós, os brasileiros, ficamos muito decepcionados no anúncio do game Foi que não tinha legendas em PTBR Eu lembro que na época muita gente subiu o hashtag pedindo para a Konami colocar a tradução em PTBR E bom caras, trago a notícia boa para vocês Aparentemente teremos então legendas em português brasileiro Então o jogo foi atualizado na Steam, então chegou a lista de troféus para o game já E também chegou a legenda em PTBR Agora lá se você for ver, aí está aparecendo na imagem Foi colocado ali a observação de legendas em PTBR adicionadas ao game No caso o suporte à nossa língua Então felizmente vamos poder jogar o game em PTBR né pessoal Porque para quem não sabe, o Silent Hill 2 Ele é um game que tem uma história muito massa Inclusive eu acho ele o melhor jogo de survival horror já feito Mesmo sendo fãzaço de Resident Evil né Inclusive é a minha franquia favorita Resident Evil Mas eu não posso negar que Silent Hill 2 Na minha opinião pelo menos é o melhor jogo de survival horror já feito E você não entender a história é uma coisa muito ruim Porque a história de Silent Hill 2 ela é genial É um bagulho assim que você olha e fala como que os caras pensaram num negócio desses Então felizmente aqui o pessoal que não entende inglês vai poder curtir o game Com as legendas em PTBR Não foi dito nada sobre dublagem E eu já acho meio difícil mesmo Porque a Konami vocês já sabem como é que funciona Mas pelo menos só o fato de ter a legenda Já vai ajudar muita gente a entender o game né Porque como eu falei tem bastante texto Tem bastante coisa para você ler Então ajuda muito a pessoa a entender a história E uma informaçãozinha aqui no final do vídeo também É que o Dusk Golem ele veio a público e falou que talvez o Silent Hill 2 Esteja prestes a ser lançado né A data de lançamento esteja próxima Porque ele ouviu de algum pessoal dentro lá dos estúdios Mas que ele não quer falar agora com certeza Ele não quer cravar que vai ser tal data Porque ele quer ouvir de outras fontes Se bate né A data que ele recebeu que possa ser então O lançamento do Silent Hill 2 Porque assim ele foi anunciado ano passado Aparentemente o jogo já estava bem encaminhado né Porque as cutscenes e tudo mais Já estavam bem bonitas e tudo né E muita gente ficou se perguntando Quando que o game ia lançar Então aparentemente pode ser que o anúncio de lançamento do game seja próximo né Talvez aí num próximo evento de Silent Hill Não sei Vamos ter que aguardar E nas palavras do Dusk Golem Ele também disse que o jogo será 100% maior que o original O que não era de se esperar menos Já que eles tratam de um remake de um jogo muito antigo Agora se a Blooberteam Vai ter capacidade de fazer isso Aí a gente vai ter que esperar para lançar o game Mas então é isso pessoal Como eu falei para vocês Um videozinho bem curtinho Só para falar aqui sobre essas novidades Do Silent Hill 2 Que eu sei que muita gente ficou triste Que não ia poder jogar o game Por conta da falta de suporte ao português Mas então finalmente teremos né Então se você gostou do vídeo Deixe seu like Seu comentário aí Diga se você vai jogar o game Se você jogou o original E se interessa pela franquia Silent Hill Que eu vou estar lendo E respondendo você com toda certeza Beleza? E o principal Se inscreva no canal Para você não perder os próximos vídeos aqui Aqui é um canal focado em Resident Evil Mas temos vídeos de outros jogos do gênero E até alguns jogos ocasionais Que podem aparecer aí Beleza? Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Valeu Falou Fui Tchau Tchau